E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim, aqui é o Ferrez, hoje nós vamos falar um pouquinho da coragem das mulheres, né? Estou aqui referendado Carolina Maria de Jesus, estou referendado pelo meu broche feminista aqui ó, e pela Tina, ó, mas é porque eu vim todo paramentado porque eu vou entrevistar o Punho de Marrinho hoje, tá bom? Então daqui a uma semana vocês vão ver aí no podcast Avesso, por isso que eu estou aqui na sede do Avesso também aqui na Indústria 262 aqui no escritório, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso porque muita gente falou, mano, e esse vídeo da Tabata e tal, o que você acha, sua opinião, você acha que o Boulos está moscando, a candidatura do Boulos está engessada, você acha que esse viés do coraçãozinho está estranho, pá, e ele tinha que ser mais duro, mais veemente, então eu queria dar a minha posição aqui, certo? A minha opinião aqui, não é nem opinião, né? É mais o jeito que eu faço as coisas, que eu acho que é um bom entendimento aí para a situação. Primeiro, eu acho que você não tem que se moldar por ninguém, então assim, se o Boulos, ele tem um plano de governo, se o Boulos tem uma equipe, ele que vai gerir a cidade, vai estar coordenando as pautas que ele pôs em vigência a partir do momento que ele for prefeito, se ele, na candidatura dele, fez um desenho do plano de governo, tá ligado? Por que ele vai mudar tudo isso para poder chegar num parâmetro ruim que é a candidatura do Pablo Massal? Então assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. É honesto, da parte do Boulos, mudar toda a estratégia da campanha, deixar de falar das coisas que ele vai fazer, deixar a equipe que preparou todo esse trampo zoada, jogada, com as pautas que ela passou meses fazendo também, junto com ele, né? O partido inteiro desenhando essas coisas para mudar a cidade de São Paulo realmente, e aí vai abandonar tudo isso para poder virar caricatura, assim como é o Pablo Massal, tá ligado? Então, eu não concordo com isso, eu acho que esse não é o caminho, eu acho que ficar fazendo corte, ficar fazendo vídeo constrangendo os outros, não é o que a gente, acredita de um candidato para governar a cidade de São Paulo, certo? Senão a gente estaria até votando no outro, né? Porque é o que ele está fazendo, mas eu acho muito bom o que a Tabata fez, num tema do recorte, de usar mesmo a estratégia de mídia, eu acho muito legal, eu acho que isso aí ela tem que fazer mesmo, ela está em quinto, mano, tá ligado? Ela tem muito menos o que arriscado que o Boulos, por quê? Porque o Boulos, se ele mudar a tática dele do nada, vai falar, pô, peraí, o Boulos, a verdade é assim, pessoal, a grande imprensa, e não se iluda, a imprensa hegemônica, a que está no controle do país, que representa os multimilionários, os bilionários, essa imprensa só está esperando um pezinho de qualquer coisa do Boulos para taxar ele mais como radical, então assim, um suor que eles puderem capturar, esse dia eu vi uma entrevista do Boulos, tá ligado? Que o cara estava, a filmagem do canal profissional, ele estava no estúdio, estava pegando o ângulo dele aqui, ó, da cabeça pra orelha pra frente, não estava reto aqui que nós estamos, eu falei, mano, por que que os caras estão filmando de lado o cara, mano, entendeu? Então assim, é tudo proposital, ângulo, a gente sabe que o Lula já perdeu a eleição, porque a Globo filmou ele lá, né, suando, vermelho, colocou um jeito dele ficar mais vermelho, mais suando, e o povo nota essas coisas, mano, tá ligado? É intrínseco, é intrínseco, o que que você acha mais fácil? Convencer o cara a querer ser milionário sozinho, ou querer mudar uma comunidade pra poder ele ter uma satisfação de vida e uma experiência de vida melhor dentro daquela comunidade? O que que você acha que é mais fácil vender? Agora, ele não pode ser desonesto de querer vender isso, um plano maluco de meritocracia que não é a dele, tá ligado? Então acho que a Tabata fez bem, só que aqui a gente vai, eu vou dar um ponto de vista referente à quebrada, tá? Referente à minha vivência na quebrada, né? Melhor, vamos explicar bem, hoje em dia o barato tá a mil graus, mas tem que explicar, né, tem que ser bem considerado, nem ironia cabe no vídeo, tá? Então, referente à minha vivência na comunidade, na quebrada, durante 40 anos no Capão, e agora mais oito, que eu não tô dentro da quebrada, tô do ladinho, então todo dia eu tô lá fazendo as coisas, né? A ONG tá lá, a interferência, a loja Ondaçu tá lá, minhas famílias tá lá também, então eu tô todo dia lá. Ó, ligou o som aqui agora, daqui a pouco que eu vou ter que terminar o vídeo, infelizmente, né? Por isso que eu falei que eu não gosto de gravar daqui, aqui tá foda, mano. Imagina fazer o podcast hoje aqui, né? Aqui realmente o barulho, eu não sei como a gente vai continuar aqui desse jeito, com o estúdio aqui nesse alto aqui. Bom, mas a minha experiência dentro da quebrada e tal, se fosse um cara de comunidade, diz que ela é de quebrada também, né? Então eu não sei. Fazendo esse vídeo aí, estaria complicado, hein? Estaria num problema, mostrando vários rostos, mostrando vários bagulho. Então assim, tem que ter coragem ou tem que estar desesperado. É um dos dois. Ora tem coragem, então se for coragem, da hora, se for desespero, é foda também. Mas pra nós não vira esse tipo de... Você entendeu? Como que é diferente o tipo de corte, de podcast, de tudo que a gente pode fazer aqui. O podcast meu lá do avesso mesmo, né? Que a gente tá aqui na sede. É isso, eu não posso fazer um corte maldoso que o cara vem na minha reta, irmão. O que que se corte aqui? Agora ele vai num outro programa, vai no Flow, vai no Inteligência Limitada, vai nesses aí, e os caras fazem uns cortes, o cara não vai ligar lá pra reclamar. Agora no nosso, a gente tem um compromisso dentro da comunidade, né? Então assim, ela vindo da quebrada, é... Como ela tá pondo aí, né? Vinda da periferia, tá pondo nos catais, nos anúncios, tudo. É complicado, mano, tá ligado? Você pode ser cobrado de um jeito foda, porque envolve muito nome, envolve muitas pessoas ali naquele vídeo, tá ligado? Ah, mas o Pablo Massal também fez um mostrando não sei o que, então. O Pablo Massal também tem que saber as coligações que ele tem, né, rapaz? Tem que saber as coligações que ele tem também, né? Pelo jeito que ela expôs aí, ele tem as coligações. Então é isso, né, mano? O pé do frango vai até, você entendeu? Você vai nadar até onde você não tem que mostrar a bunda, até onde sua bermuda alcança. Então tem que tomar muito cuidado com esses baratos, tá ligado? Eu tinha que trocar essa ideia com vocês, mesmo sendo uma ideia mais singela aqui, mais resumida, né? Não dá pra aprofundar essas ideias também. Ideia de comunidade não dá pra aprofundar muito também. Quem é de comunidade sabe o que eu tô falando, então tem umas ideias que fica só em comunidade mesmo, entendeu? É... Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu me assustei. Falei, rapaz, a mina tem coragem, mano. Ou ela tá desesperada, ou ela tem coragem. Todo jeito foi um vídeo bem feito. O do Boulos não viraria assim pelas conexões que ele tem na quebrada com o movimento social. Pai, ele seria cobrado de outra forma, né? Vai ter que provar, né? Que nem o Pablo Massal, ele vai ter que provar o que ele tá falando, entendeu? As ideias é outra. Então, assim, tem que ver o compromisso. Como você tem muito compromisso social, com movimento social, com gente engajada, você não pode sair à torta de direito falando groselha. Então, eu acho muito louco, porque as pessoas querem posições que, às vezes, o cara não pode dar. Ah, o bagulho da Venezuela, não sei o quê. Vou dizer por mim, né? Ah, o bagulho da Venezuela. Envolve várias questões aí, mano. Tá errado. Tem que mostrar como foi apurada a eleição e pronto. É isso. Tem que mostrar como foi apurada a eleição. Acabou. Eu acho que tá moscando. Mas aí tem outros fatores que a gente tem que também, na hora, trocar ideia, mano. Tem a pressão americana pra poder tomar o território, valorização lá do petróleo dos caras, as minas de reserva, de coisa que o Musk tá de olho aí há muito tempo aí, tá ligado? Então, assim, o próprio Arnold Musk, o Arnold Musk, esse lixo aí desse cara aí, ele falou, ah, se nós pudermos dar um golpe, nós damos um golpe mesmo. Então, assim, tem muita gente interessada, tá ligado? Tem dentro do próprio país, as pessoas de oposição lá, mano, tentando dar golpe no barato e tal. Então, várias relações. Como não é o meu país, como que eu vou me aprofundar? Aqui dentro eu sabia, tá ligado? O que é o bolsominion, o que é a esquerda, o que é a direita, o que é isso, o que é a extrema. Agora, no país dos outros, a gente fica meio, né? Tem que ser pelos estudos. Tem gente especializada nisso que tá sempre me falando, mano, é mais complicado do que as pessoas tão falando, tá ligado? De todo jeito tá errado, não dá também. O poder é um barato que seduz também as pessoas sucessou pra caralho. Então, a gente fica, né, mano? Não vou defender também o ditador, não vou defender alguém que quer ficar no poder muito tempo. Eu acho que já tinha que ter feito um sucessor, que nem eu acho que o Lula tinha que estar preparando um sucessor também, entendeu? A gente não tem também que ficar, não, porque é do partido tal, a gente tal, não sei o quê. Tinha que estar preparando. Se é o bolos, naturalmente pode ser o bolos. Mas falta também veemência. Se o Lula não entrar nessa campanha veemente, a gente pode ter um risco aí tremendo, mano, porque pelo menos o Bolsonaro aí tá em guerra, né, com o Massal. Isso é bom. Isso pra gente é ótimo, mano, tá ligado? Porque eles são tudo lixo, eles que se foda pra ver quem vai caber, mas no saco preto, entendeu? Agora, você vê que eles não têm pauta política, né, porque eles defendessem uma coisa, um esquema mesmo de direita, eles tinham se juntado, trocado ideia. Agora, a vaidade estoura tudo, né, mano? Um joga na cara do outro bagulho, outro joga outro. Outro joga que deu 100 mil na campanha, outro joga que fez vídeo, outro joga que roubou contato. É uma maravilha, mano. Enquanto da nossa parte, eu queria deixar claro isso, que os caras vão ficar, ah, vai ficar, toda vez fala desse cara. Então, assim, a estratégia, eu acho, do bolos, ela tá certa, ela não tá errada. Ele tem que mostrar que ele consegue comandar a cidade de São Paulo de uma forma respeitosa, de uma forma contundente também, com as pautas e tudo, mas eu não vejo ele tomando essa atitude, sendo, tá ligado? Pelo menos nesse primeiro turno aí. Se for pro segundo turno desse jeito, aí o cara tem que configurar a campanha, porque senão o cara vem trazendo pauta e o cara atacando desse jeito, não sei se vira também, entendeu? Mas essa é a minha posição. Eu acho que se você montou estratégia, se você montou a estrutura pra fazer a parada, tá ligado? Com muitas mulheres importantes, olha o cachorro, muitos homens importantes envolvidos, tá ligado? Muita gente importante, estudiosos, professores envolvidos, você vai fazer tudo pra poder seguir a modinha do cara, do corte e tal, ainda mais num campo que ele é bom. E a gente não é bom disso aí. A gente tá falando pelo lado de gerir uma cidade, não tão falando pelo lado de ferrar a vida dos outros, tá ligado? Nós não somos bons nesse tipo de ódio aí, nós não somos, mano, tá ligado? Você vê se esse vídeo aqui tá atacando os outros, chamando isso e aquilo. A gente não consegue, mano, nem sabendo que o cara é um cara que deu golpe em aposentado, que foi condenado por assalto a banco dentro da estrutura de internet, você imagina, mesmo assim a gente não consegue ser veemente ruim como esses caras são, tá ligado? Então a nossa pauta é construção, mano, entendeu? Eu acho que é o caminho. Agora eu sei, entendo também muita gente, ah não, tal, isso aqui o tom tem que ser aquele da tábata e tal, beleza, eu acho que cada um tem a sua posição. Eu não acho que é a minha, eu não confio se o cara mudar do nada e falar, não, agora eu vou fazer essa pauta aí, pronto. Agora, segundo turno também, eu acho que ele tem que ser feito de outra forma. Se chegar, se esse cara chegar no segundo turno com esse tom dele aí também, aí só tentando mostrar a construção do país, eu não sei se as pessoas querem, inclusive, de verdade, né? Tirando alguns que estão aqui no canal, algumas pessoas que realmente estudam o tema e que tem amor pela cidade e tal, acho que a maioria, mano, tá querendo ver moda caralho mesmo, mas também não sei se é a nossa, chegar depois na prefeitura mutilado, né? Sem os seus princípios e tudo. Agora, realmente tem pautas, pessoal, que a gente tem que compreender que não tem como o cara ficar mexendo agora, nem ficar falando, nem ficar se expondo, tá ligado? Porque é justamente o que a mídia hegemônica quer, tá bom? Também eu vi aí em alguns outros canais o pessoal reivindicando, ah, mas tinha que ter uma visão mais de periferia, uma visão mais de não sei o que, mano, bagulho não é bola de cristal não, irmão, não tem como adivinhar o jogo não, tá ligado? Não tem como adivinhar o jogo, é difícil pra caralho, chega na quebrada aqui e tenta juntar meia dúzia pra falar de política, entendeu? É mais fácil trazer um super astro de internet que nem o outro lá e aí todo mundo vai atrás tirando foto e o cara falando que todo mundo vai ter uma maquilaria, entendeu? É difícil pra caralho, mano. Tá bom? Deixe seus comentários aí, pessoal, se inscreva no canal se você tá gostando dos assuntos e tamo junto aí. Bora construir. Lembre-se sempre, a gente é da construção, tá ligado? Nós não somos da destruição, nem somos perito nisso. As pautas são os assuntos, o interesse da cidade, o interesse das pessoas que moram aqui pra melhorar a vida delas. A gente não sabe jogar esse jogo e talvez nunca saiba mesmo, tá bom?